Música Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo mais um tutorial, dessa vez de como eu pintei as partes metálicas Primeiro eu comecei com o preto nas partes mais escuras, passando bem de leve Música 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 Agora o prata passando um pouco mais forte nas partes mais escuras Música 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 Depois o preto de novo para escurecer mais um pouco a sombra Música 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 Por último o cinza escuro para misturar melhor as cores Música Música Como esse lado é mais claro eu comecei com o prata Mas segue o mesmo esquema, só mudei a ordem Música 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 Espero que tenha ajudado e até a próxima Música 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 Música